E aí, vocês assistiram Sincerão? O que vocês acharam? Sinceramente, eu achei um saco! Meu Deus, que saudade da Fazenda. Eu falei isso no vídeo curto. Que saudade da Fazenda. Que saudade da Kali Bêbada. Que saudade da Márcia Fouca. Que saudade de tudo. Tem uns negócios no BBB que eu acho que eles conseguem piorar, né? Porque, primeiro, que eu já... É igual eu falei. Se algum dia eu disse que aquilo precisava de mediador lá na Fazenda. Eu estou desfalando. Estou desfalando. Mediador pra quê? Gente, é tudo cronometrado. E agora não tem todo mundo. Então, se não tem todo mundo... Só ali... Aí o povo do BBB já saboneta mesmo, né? Teve um pessoal falando que gostou muito da Bia. Não porque ela foi topzera. Mas porque ela... Né? Eu acho que o Pizani, ele soube falar. O Davi também. Ele soube se está certo ou se está errado. Não interessa. Estou falando assim. Que soube se posicionar. E a... A Bia, gente. Ela fez exatamente o que a Camargo falou com ela. Igual a Vanessa Camargo falou com ela. Ela falou. Só que do jeito da Bia, né? Então ela ia atropelando as palavras e não sei o quê. Mas ela entregou e ela falou. O que ela falou para o Lucas? Quando perguntou de biscoiteiro. Porque o Lucas é o Buda. O líder. Porque ele colocou a Bia, né? Ele colocou a Bia falando que a Bia era biscoiteira. Porque a Bia, na hora das festas, ela se joga. Ela vai para cima que não dá espaço para os outros. Só que a Bia já sabia disso. Foi que a Vanessa aconselhou ela hoje durante o dia. Falou. Bia, você vai falar assim e tal. E ela falou. Só que como ela colocou do jeito dela, ficou muito engraçado. Que ela falou com ele. Ela falou. Eu não vou mudar meu jeito. Se você quiser entrar. Se você quiser também. Eu vou abrir espaço para você. Agora, só porque você é retraído. Não quer deixar eu ser como eu sou. Está incomodado? Aperta o botão e sai. Então, assim. Eu acho que ela entregou muito. Que ela é muito autêntica. Vocês sabem que a Bia foi colocada no BBB com o intuito de incomodar, né? Você sabe que o Boninho colocou ela para que ela incomodasse. Acabando que ela não incomodou. A Bia não está incomodando as pessoas. Acaba que ela incomoda alguns. É claro que incomoda. Mas não nesse ponto de que ela está lá só para incomodar. Entendeu? Ela conquistou o lugar dela. Tanto que ela já está com mais de um milhão e cem mil seguidores, tá? Foi a primeira pipoca a conseguir. O Davi se pronunciou muito bem. O Pizani também se pronunciou muito bem. O Lucas. Sei. Eu acho o Lucas tão sabonete. Entendeu? Eu acho o Lucas tão sabonete. E aí, vou falar do pódio. Eu vou falar o resto. Não que nem faz sentido, gente. No pódio. Que foi ali. O Lucas colocou no pódio. Colocou a Lady Ellen. Em segundo lugar. O Vinicius. A Bia colocou a Anne e a Alane. A Isabelle. Desculpa. O Davi colocou a Isabelle. Colocou a Giovanna. E o Pizani. Aí ele ainda se vê, né? Mais um pouco. Porque ele acaba que ele coloca o Nizam como... E a Fernanda. A Fernanda chorou bastante. Porque ele pode sair, né? Pô, não. Ele vai sair. O Pizani vai ser eliminado. E vai ficar o Davi e a Bia. E uma coisa que falou o negócio. Quem não vai ficar? Quem não vai chegar na final? Que muitos deles falaram sobre o Davi. Que ele não vai ficar porque ele é muito prepotente. Ele não sabe usar as palavras. O Davi é muita emoção. E é o que eu falei. O Davi... Nesse não. Ele tá aí em primeiríssimo lugar. Entendeu? Vai voltar. Acredito nos próximos aí que ele for. Falei. Ele é um grande jogador. Mas pode ser... Porque o jogo dele é um jogo muito arriscado. Esse jogo de ser a vítima. De ir pra cima. Porque não tem ninguém fazendo nada com ele. Ele é um excelente jogador. E as pessoas querem tirar ele. Não é esse o intuito do jogo. Tirar alguém. Ele também quer tirar os grandes. Entendeu? Então assim... Ele... Ele agradou todo mundo. Mas... Esse atropelamento aí... Pode ser que uma hora... Dê errado. É isso que eu falo. Eu não tô falando que eu não gosto. Nada disso. Mas eu acho... Que pode acontecer de um momento ali... E ele mexer com alguém que também é querido. Entendeu? Mas eu acho que ele vai dar uma segurada. Tá? Eu acho que ele vai dar uma segurada. Porque ele tá entendendo e ele é inteligente.